Muito se tem falado ultimamente, especialmente ao longo dos últimos anos, sobre a ideia do design inteligente e da forma de o comparar com a evolução. Design inteligente. O meu objetivo neste vídeo não é entrar nessa discussão, que acabou realmente por se transformar num debate em muitos círculos, mas tentar, da melhor maneira, reconciliar as noções de design inteligente e evolução. A ideia por detrás do design inteligente é de que existem coisas no nosso mundo que são tão incríveis que parece difícil de acreditar que possam ser o resultado de um conjunto de processos aleatórios. E o exemplo típico a ser dado é o olho humano, que é realmente um órgão espantoso. Podemos considerá-lo um órgão ou uma máquina, independentemente de como queiramos considerar, ele é capaz de coisas incríveis. Pode ficar a diferentes distâncias, a retina capta a luz ou foco no ponto exato, e temos os nervos da retina e dois olhos que permitem ter uma visão estereoscópica, nós podemos ver a cores e podemos ajustar para ver na presença de luz e no escuro, e por isso o olho humano é realmente espantoso. E, normalmente, utilizamos este argumento. Como é que isto pode ter sido criado a partir de processos aleatórios? E o objetivo não é mapear a evolução do olho, mas introduz aqui uma nota lateral sobre a evolução e a seleção natural. Eu gosto mais da expressão seleção natural, porque não estamos a falar de um processo ativo. A seleção natural atua ao longo de eras e eras, e nós vemos no nosso mundo evidências de uma progressão de diferentes tipos de olhos. Na verdade, tudo indica que o olho humano não é perfeito, e que há variações, que há variações. Todos nós sabemos que alguns de nós são miúpes, dificuldade de ver ao longe, e alguns são hipermétropes, dificuldade de ver ao perto. Temos astigmatismo que degenera ao longo do tempo, temos cataratas, há todo um conjunto de situações que podem funcionar mal no olho humano. Não estou a usar este argumento como uma refutação, mas apenas para mostrar que existe variação, mesmo acreditando que o olho é uma surpreendente estrutura da biologia. E mesmo que observemos fora do mundo humano, há, obviamente, um enorme espectro de olhos. Temos peixes no fundo do oceano que têm olhos que realmente são apenas sensores de luz, e alguns insetos são assim, apenas captam se há alguma luz ou calor ao seu redor, e nada mais do que isso. No outro extremo do espectro, muito melhor do que acontece com os seres humanos, temos certas aves e algumas criaturas noturnas que conseguem ver no escuro. Sabemos que todos os gatos têm material refletor no seu olho, e que lhes permite ter uma visão noturna muito melhor do que a nossa. Nesta situação, eles são superiores aos seres humanos, e ao mesmo tempo conseguem, durante o dia, ver tão bem como nós. Existem certas aves que conseguem ver com muito mais clareza a distâncias muito maiores do que os seres humanos. Por isso, podemos considerar que não há um olho perfeito. Vou utilizar um pouco mais o argumento teológico, e para os que assistem aos meus vídeos, sabem que eu tento afastar-me de argumentos teológicos, embora possa eventualmente fazer uma secção de filosofia, mas eu pretendo ser muito cuidadoso para não ofender ninguém, porque essa não é minimamente a minha intenção. Mas o que eu quero dizer é, reparem, se acreditarem num Deus, e eu não vou tomar partido sobre esse argumento neste vídeo, é até certo ponto, eu diria, é quase desrespeitoso por um ser todo poderoso dizer isso sobre o olho humano. Pois isso é de a demasiada importância a nós enquanto indivíduos. Eu penso sempre que a religião, e até a ciência, ou na verdade tudo, quer dizer, deveríamos ser humildes nas nossas vidas e perceber que nós, como humanos, não somos perfeitos. E considerar que somos o melhor que uma entidade perfeita ou um ser todo poderoso conseguiria fazer é, eu acho, até um pouco desrespeitoso. Vou dar-vos outro exemplo. Eu vou dar outro exemplo e para isso vou usar as minhas competências de engenheiro. E mais uma vez eu quero ser bem claro, o meu objetivo neste vídeo não é dizer a evolução é um processo aleatório, por si só não existe um Deus, e simplesmente temos de viver com isso. Não, não é isso que eu quero dizer. Na verdade estou a utilizar o argumento oposto, de que a crença em Deus não apontaria para um Deus que... Uma crença num Deus universal, todo poderoso, não apontaria para um Deus que projeta cada particularidade. Ainda mais as imperfeições que nós vemos à nossa volta no mundo, especialmente porque vemos uma variação pela qual são selecionados, quer dizer, não podemos focar-nos apenas no olho. Teríamos também de nos focar nos vírus e nos cancros, teríamos que falar sobre um Deus que planeou cada sequência de DNA que nós vemos, porque se alguém fala sobre o design de um olho, nós sabemos que o olho é subproduto do DNA, e nós sabemos que o DNA é uma sequência de pares de bases, A, T, G, C, A, e sabemos bilhões e bilhões deles. Então, quando falamos sobre design, estamos literalmente a falar sobre a criação dessa sequência. E nós até sabemos que em grande parte da sequência existe algum ruído, sabemos que muito disso vem de vírus primitivos de um passado longínquo. Então, o argumento que estou a utilizar aqui é o de que, com o objetivo de dar crédito ao todo poderoso, pelo menos na minha mente, falamos de um sistema que vem de ideias básicas, simples e elegantes. Simples e elegantes. Ideias básicas. Como a seleção natural e variações que estão no nosso DNA, a que chamamos de mutações nas leis da física e química, e aquelas que são ideias simples e elegantemente básicas para o surgimento da complexidade. Então, essa ideia que o nosso universo é este mundo profundo, este ambiente profundo, de onde essas ideias básicas, simples e belas, criam essa complexidade, numa estrutura que é verdadeiramente, verdadeiramente espantosa. Isto é, na minha mente, o que quer dizer a evolução. E, na minha mente, mesmo como engenheiro, isto aponta para uma forma superior de design. Aponta para um design mais profundo. Design mais profundo. Então, neste vídeo, o único argumento é de que, se se acredita em Deus, em um Deus que fala através da beleza e elegância, e é infinitamente poderoso, então essa ideia das leis da física e química e a seleção natural, que é realmente... Quer dizer, eu sei que quando falei sobre seleção natural no vídeo anterior, o que devem ter achado é que era um pouco senso comum. Que é um design muito profundo, e que fala da arte do criador em oposição com a criação de cada uma dessas entidades, uma por uma. E o que é ainda mais profundo sobre a criação, é que ela se adapta se surgir alguma perturbação nesse ambiente. E então, uma outra variação sobreviverá com maior frequência. E, por isso, está sempre em mudança. A perfeição nunca será alcançada em nenhum momento, para nos permitir dizer que este é o ponto máximo que a criação pode alcançar. Essa vai-se adaptando ao ambiente cada vez que muda, e isso, para mim, é um melhor design. E agora, seguindo esta linha, eu quero ser bem claro. Esta ideia serve para elevar o padrão, as expectativas do que esperamos do design. É para mostrar outros pontos e outras áreas no mundo científico ou matemático. E o melhor exemplo que eu vejo disso são os fratais. Muitos de vocês, todos devem ter visto, este é um modelo Mandelbrot, um modelo muito famoso de fratais. É imensamente complexo. De facto, podemos fazer zoom in no modelo de Mandelbrot em qualquer ponto, e quando fazemos zoom out, ele torna-se infinitamente complexo. E poderíamos explorá-lo indefinidamente. Mas a sua beleza, a sua verdadeira beleza, é que tudo isto pode ser descrito por uma equação, uma quase estonteante e simples equação, que é esta. O próximo Z é igual ao quadrado do Z anterior mais 1. E agora devem estar a pensar. Começaste a falar sobre design inteligente e evolução e tudo isso, porque é que de repente estamos a falar de fratais? E o ponto a que estou a querer chegar é que se eu tivesse dois designers e um pintasse um modelo exatamente como este fratal, em particular, e dissesse, eu vou fazer isto em castanho, e fazer isto aqui em azul, e vou fazer este círculo com outros círculos, considerá-lo íamos um incrível pintor. Por exemplo, se tivéssemos que ir ter com alguém há 300 anos atrás, lhes mostrássemos isto, eles diriam que é o melhor design que alguém pode ter sido capaz de inventar, porque é tão infinitamente complexo. Mas agora nós sabemos que isto pode ser completamente escrito por esta simples equação. Para os que estiverem interessados, o que acontece é que este é um plano complexo, e começando do zero, desculpem, não é mais um, mas sim mais c. Permitam-me deixar bem claro, nesta equação é mais c. Então, para cada ponto do plano complexo, colocamos este ponto no lugar de c, e começamos com z, n igual a zero, e fazemos isto. Zero ao quadrado, mais este número. Este número complexo é igual a isto. Então, colocamos o resultado obtido aqui, o que dá este número ao quadrado, mais o número complexo inicial. E fazemos isto novamente, repetidas vezes. Então, alguns números não alcançam o infinito. E estes números estão representados a preto. Eles são considerados parte do modelo de Mandelbrot. E os números que chegam a infinito, ao serem incluídos na fórmula, determinam a cor, baseada na rapidez com que tendem para infinito. E isso cria este padrão infinitamente complexo e belo. Agora, se disserem, qual é um design mais profundo? E poderão perguntar a qualquer engenheiro sobre isto. Na minha opinião, este é o design mais profundo. Porque é simples e elegante, mas descreve algo de infinita complexidade. Não é focado apenas no particular, é baseado num tipo de meta-nível. É focado na criação da ideia de que este é apenas um exemplo. De qualquer forma, este é provavelmente o vídeo onde me afasto mais da ciência, e talvez me foque um pouco na metafísica ou na inspiração do assombro. Mas o meu objetivo é apresentar a minha modesta ideia de como podemos reconciliar estas noções. Que a evolução e a aleatoriedade inerente não apontam para um universo sem Deus, embora eu não vá tomar partido sobre isso. Isto aponta para um Deus mais profundo na minha mente. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.